Ovo, leite, farinha, um com cacau, outro sem cacau, aí mistura e faz um brum. É um crepe de Kinder. Ok, primeiro ingrediente é o ovo. A ideia é fazer uma base crepística normal, tradicional. Cornful! Pra cada um ovo, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Essa é a regra. Essa é a regra, vamos lá. Pronto. Agora um leite pra deixar aquele cremosinho que a gente gosta. Exatamente. Pronto, acabou. É isso? É isso. Vai só bater. Agora é só bater. Ó, ficou malandro esse, hein, viu? Olha. Tô pensando em otimizar a brincadeira aqui. Então, eu vou dobrar a receita neste momento. Porque uma estratégia que eu também tava pensando, que vai ser muito importante vocês tomarem muito cuidado, vai ser na hora de jogar ali na panela. É mais fácil a cor do chocolate atrapalhar a cor de baunilha, de cor de nada, né? Exato. Quando você falar nisso, eu acho que eu vou tacar uma baunilha no meio. O que você acha, amor? Eu acho que se der tudo errado, o pessoal vai falar que a culpa é nisso. Ai, não tá melhor não. Não é melhor não. Eu parei até dois segundinhos pra pensar pra não ter erro, entendeu? Eu vou colocar a metade disso aqui, aqui, pra colocar o chocolate. Ah, e aí no que ficar no resto aí vai... Ah, isso é esperpinha. Otimização de louça, gente. Isso é importante. Isso, eu aprendi com o Luiz Felipe. Exato. Cacau em pó. Do Padre, que é o melhor de todos. Uma colher de sopa. E mistura. O Padre é o melhor de todos? Por que eu mergava o Padre? Ai, gente, não. É uma delícia. É? É o meu preferido, tá? Se você achar que é o melhor de todos... Tá bom, tá bom, gente. Nossa, que cara de coisa gostosa, né? Manteiguita, ó. Só um pouquinho, só. Vai dar uma besuntada ali no fundo pra nada grudar. Primeiro, ó, a massa de chocolate. Aqui a gente tem um biquinho que vai facilitar a brincadeira. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. É, vagarinho. Porque a ideia é só, ó, ó lá, ó lá. Ó, já deu certo, gente, entendeu? Ó lá, vocês podem fazer com a colher. Acabei de descobrir que dá. É isso que importa, entendeu? O importante é você deixar o chocolate cozinhar um pouquinho primeiro. E eu gosto de deixar fogo baixinho até secar. Secou, a gente vira. Poxa, ele tá bonzão, hein, morzão? Você tá louco, morzão? Sério, vai na minha. É, já deu aquela secadinha no topo, né? Exato, já tá na hora de virar aqui. Ai, mora, eu tô com medo. Na sua cara! Tá, agora é só esperar secar o outro lado que é sobre isso. Ó, acho que tá pronto, hein? Manda a barra, então, cara. Olha lá, olha lá, ó lá. Ó. Olha isso. Gente, o que que é importante em relação a esse cara aqui, ó? Olha aí, o furacão da perdição. Vocês estão aí pensando, né? Viu, você não põe aí esse açúcar? Cadê o Kinder da brincadeira? Acho. Ó! Prestem muita atenção. A parte de cima é a parte bonita. A gente já sabe que a parte de baixo não é a parte bonita. Qual é a parte que a gente quer ficar pra cima? A bonita. Então, ó. Vira ao contrário. Vira ao contrário. Porque é aqui que eu vou fazer o recheio, entendeu? Ó, gente, é isso. Acho que pode colocar só mais um só pra enrolar agora, certo? É agora. Tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado. Mas vamos fazer dar certo. Ó lá. Beleza. Primeira fatiada. Segunda fatiada. E ficou pronto. Gente, um crepe... Maravilhamente. 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 Legal que, ó, ele tava quentinho, ó. Ele meio que já derre... Ajutou a derreter os chocolates. É sobre isso que eu quero saber, entendeu? É sobre isso. Brasil. E aí? Essa receita tá aprovada. Nossa. Oi? Oi? Meu Deus, amado. Oi!